Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Márcio, o autor do blog Diário de um Químico Digital. E eu vou iniciar agora uma série de vídeo-aulas referentes à unidade 2 da disciplina de Química Geral, referentes ao conteúdo de periodicidade química ou propriedades periódicas. Como nós vínhamos discutindo na unidade anterior, a distribuição eletrônica, ela influencia nas propriedades químicas. Mas que propriedades químicas que nós podemos prever a partir da distribuição eletrônica? Então, esse diagrama apresentado aqui no segundo slide, mostra que as quatro propriedades periódicas que vamos trabalhar são o raio atômico, o raio iônico, o potencial de ionização, a afinidade eletrônica. No caso, o raio iônico é uma decorrência do raio atômico. Então, também vamos incluir a eletronegatividade. Raio atômico e iônico caem dentro da mesma videoaula. A energia de ionização ou potencial de ionização, uma segunda videoaula. Depois, uma para afinidade eletrônica. E uma última para eletronegatividade. Então, antes de falar sobre as propriedades periódicas, falar rapidamente sobre o desenvolvimento da teoria da periodicidade química, que foi iniciada por Dmitry Ivanovitch Mendeleev e, de forma independente, por Lothar Maier. Ambos desenvolveram suas teorias de periodicidade química praticamente ao mesmo tempo. Maier publicou seu artigo antes, em alemão, enquanto que Mendeleev publicou um pouco depois, mas a teoria dele, inclusive, previa elementos químicos que não eram conhecidos. E, apesar de ter demorado um pouco para que esses elementos fossem descobertos, ao serem descobertos, eles corroboraram as teorias de Mendeleev. E cometeu alguns erros nas suas previsões, mas, no caso desses três elementos, ele teve bastante sucesso. Então, ali, no final dos anos 1800, foi lançada a teoria da periodicidade química. Aqui temos uma representação da primeira classificação periódica de elementos, feita com base nos pesos atômicos relativos. Na época, o padrão era o oxigênio, hoje o padrão é o carbono 12. Era uma tabela que acertava bastante coisas e colocava os elementos organizados por similaridade de propriedades químicas. Aqui temos um dos elementos que o Mendeleev previu, que era o eca-silício, era uma substância melhor do que o silício, que mais tarde foi batizado de germânio, por ter sido descoberta na Alemanha ou Germânia. E ele previu propriedades como massa molar, densidade, ponto de fusão, aparência, fórmula química dos óxidos e dos cloretos, cor, densidade e aparência, e algumas propriedades químicas desses óxidos e cloretos. Os valores que ele previu estavam muito próximos aos valores e às propriedades experimentalmente descobertas. Então, por isso, considera-se que Mendeleev é o pai da teoria de periodicidade química, porque ele, além de explicar assim que Molotar Maier, ele previu e foi bem sucedido nas suas previsões. Também falamos na unidade anterior, que a organização moderna da tabela periódica é dada pela configuração eletrônica na última camada, ou camada de valência. Então, temos aqui todos os elementos que terminam em elétrons S1, aqui no grupo 2 todos os elementos que terminam em S2, esse aqui é o bloco S, os grupos 1 e 2, depois, os elementos do bloco P, grupos 13, 14, 15, 16, 17, 18, que terminam de 2P1 até 2P6, na sua camada de valência. O bloco D, que são os grupos 3 até o grupo 12, que vão de D1 até D10, na camada de valência. E os actinídeos e lantanídeos, que terminam com elétrons do tipo F, que vão de F1 até F14. Essa é a classificação moderna da tabela periódica. Esqueci aqui do hidrogênio, que ele é comumente colocado no grupo 1, porque ele tem propriedades, principalmente a propriedade eletrônica de elementos do grupo 1, mas ele tem comportamento de elementos do grupo 17 também. Então, ele é meio sem família. Bom, a tabela periódica serve para prever propriedade dos átomos, e é o que passaremos a ver agora com o raio atômico. O raio atômico é uma propriedade difícil de medir experimentalmente, porque nós precisamos medir a distância que vai do núcleo até a eletrosfera. Só que a eletrosfera é um conceito, é onde os elétrons estão. Só que nós não podemos considerar os elétrons como partículas, porque eles são partícula-ondas. Partículas-ondas, eles se comportam como partícula, mas eles também se comportam como onda. E onda nunca está parada, a onda está sempre em movimento. Então, como você vai dizer onde termina uma onda? Então, para sólidos metálicos compostos por apenas um tipo de átomo, para sólidos covalentes, cristalinos, que também são compostos por apenas um tipo de átomo, e para substâncias que podem ser solidificadas, substâncias compostas por apenas um tipo de átomo, homonucleares, é fácil, é relativamente fácil, medir a distância entre dois núcleos e essa distância será, então, o diâmetro de um átomo, porque são dois raios. Dois raios é um diâmetro. E aí a gente consegue estimar o raio atômico. Mas em sólidos iônicos, por exemplo, isso já não é fácil de fazer. Em substâncias que não é possível solidificar, e cristalizar é mais difícil ainda. Por conta disso, gases nobres, praticamente nós não temos uma boa estimativa do raio atômico deles. Ok. Relevando-se esse problema prático, existem estimativas para raio atômico. O raio atômico tem a ver com o número de níveis eletrônicos ou de camadas que um átomo tem. Quanto mais camadas eletrônicas, maior será esse átomo. E as camadas, elas dependem do número de elétrons. E o número de elétrons depende imediatamente do número de prótons. Então, quanto mais prótons um átomo tem, mais elétrons ele tem, consequentemente, mais camadas ele tem, e maior será o raio de um átomo. Aqui temos um diagrama que mostra hidrogênio e hélio no primeiro período da tabela aumenta a carga nuclear efetiva, ou seja, aumenta o número de prótons e aumenta o número atômico. Agora, vamos comparar com valores experimentais. Aqui temos o lítio, o sódio, o potássio, o rubídeo e o césio. Temos 2S1, 3S1, 4S1, 5S1, 6S1. Vejam, aumentou o número de camadas da camada N igual a 2 ou L até a camada N igual a 6 P. Aumentou o número de camadas, aumentou o raio do átomo. Então, como regra geral, o raio atômico aumenta dentro de um grupo, aumenta de cima para baixo. Ou seja, aumenta com o número de número atômico e, consequentemente, com o número de camadas. Agora, indo do grupo 1 até o grupo 18 não considerando os grupos 2 até 12 3 até 12, que são os metais alcalinos observamos que dentro de um período o raio diminui do lítio, 157 picometros até o flúor, 64 picometros o raio diminui consideravelmente e a mesma coisa observamos nos demais períodos. Por que isso acontece? Vamos, então, estudar. Aqui temos um outro diagrama mostrando como os raios aumentam à medida que descemos nos períodos dentro de um mesmo grupo e os raios diminuem à medida que nos movemos em direção a números atômicos maiores da esquerda para a direita. Agora vamos ver a explicação para isso. O que acontece é que os raios decrescem da esquerda para a direita à medida que aumenta o número atômico dentro de um mesmo período porque os elétrons que estão sendo posicionados nas camadas eletrônicas estão sendo posicionados dentro da mesma camada atômica. E isso acontece com o aumento consequente do número atômico. A mesma camada eletrônica ela possui um tamanho padrão. A cada novo elétron vai aumentar um pouquinho o tamanho do raio dessa camada mas acontece que aumenta também o número de prótons então aumenta a quantidade de cargas positivas no núcleo capazes de atrair esses elétrons e fazer com que eles fiquem mais próximos do núcleo fazendo com que o raio colapse, coagule, diminua, encolhe. Essa é uma explicação simplória que serve para indicar porque o raio diminui dentro de um período à medida que aumenta o número atômico. Eu vou deixar para explicar sobre o raio iônico no próximo vídeo e aí nós partimos para as próximas propriedades periódicas na aula 1.2, 1.3 e assim por diante. Eu agradeço a atenção de vocês e até a próxima aula. Tchau.